Histeria ou realidade? Os profetas do caos dizem que é o fim do Brasil agora com o decreto do Lula. Esse vai ser o nosso tema principal do nosso vídeo de hoje. Esse decreto do Lula quer dizer que é o fim? Apaga a luz, vai embora, some, o Brasil já era, desiste de tudo, tudo é uma ilusão. É isso mesmo que os profetas do caos estão dizendo pra você? Isso é uma histeria ou uma realidade? Vai ser o nosso ponto principal. Também vamos falar um pouco sobre umas matérias que estão saindo por aí na mídia. Será que a Globo realmente está recebendo o pix do Lula? Porque falou umas coisas aqui que eu gostaria de perguntar a você. Se faz algum sentido o que esse cara da Globo está dizendo. E algumas outras matérias pra você entender da jogada política brasileira. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Principalmente o seu amigo histérico. O seu amigo que foi picado pela abelha do terror. O teu amigo que agora, com os profetas do caos dizendo que Brasil já era, ele acredita que já era. Você precisa assistir o nosso vídeo de hoje de manhã. Pra mudar essa sua percepção ridícula que você está sendo picado pela sabelha do medo, né? Vamos falar pra você. Então inscreva-se no canal, dá o joinha, compartilhe. E vamos direto ao assunto. Primeiramente, eu quero falar sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos tentar ver aqui o que a Globo, né? O que a Globo está dizendo aqui. Vamos peraí, Globo. Fala pra gente aí, Globo. Peraí. O que a Globo está falando pra gente aqui? Olha isso aqui, pessoal. Então ele termina um ano bem. O Haddad termina um ano bem. E agora, finalmente realizando... Peraí. Deixa eu ver de novo. Como é que é? Então ele termina, eu digo, um ano bem. O Haddad termina um ano bem. E agora, finalmente realizando, eu acho que a gente não pode deixar de falar. E de forma... Tá bom. Peraí, eu vou ver de novo. Como é que é? Então ele termina, eu digo, um ano bem. O Haddad termina um ano bem. E agora, finalmente realizando... Tá bom. Então, de acordo com o jornalista da Globo, o Haddad termina o ano bem. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Olha só, pessoal. Hoje de manhã nós mostramos isso aqui. Contas públicas... Olha aqui, ó. Contas públicas apresentam um rombo de 114,3 bilhões em 2000. Um rombo de 114. O Haddad termina o ano bem. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. De acordo com a Globo. Vamos lá. Governo registra déficit de 39,4 bi em novembro. O pior desde 2016. Pior. Vamos lá. Tem mais. Tem mais. Aqui tá a matemática... Olha aqui, ó. Dívida pública bate recorde e atinge 6,3 trilhões em novembro. Olha só isso aqui. Tá vendo? Bolsonaro, mesmo durante a pandemia, né? Que teve que gastar tanto, ferrar tudo. Bolsonaro teve que salvar o Brasil. O Lula, só na boa, pegou o país com superávit, pegou o país com dinheiro sobrando. Tá aí, ó. 6,3 tri. É isso aí, ó. Isso aqui. Fala isso aqui, ó. Dívida pública federal bate recorde e atinge 6,3 tri em novembro. Houve alta de 2,4% na comparação com outubro de 2023, segundo dados do Tesouro Nacional. Mas, de acordo com a Globo, o Haddad foi muito bem. Bom, bem em que eu não sei. Pode ter sido bem o casamento. Pode ter sido bem na janta. Pode ter sido, mas na economia, se o cara da Globo, ele tá vendo a mesma economia que nós estamos vendo, não tem nada de bem. O Haddad foi bem em cobrar imposto. Cobrou imposto pra caramba. Mas, a economia do Brasil não está melhor, não está boa. Está numa situação dificílima a situação brasileira. Agora, vamos lá na questão do nosso ponto principal da nossa live de hoje, que é sobre o decreto do Lula. Vamos falar sobre essa questão do decreto do Lula pra gente entender aqui isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Lula assina decreto que institui política nacional de cibersegurança, né? Cybersegurança, cybersecurity. Quer dizer, é aquele nome bonito, rapaz. A gente tem que falar o seguinte. Nós temos que falar sempre a verdade. A esquerda, ela sempre dá uns nomes, assim, fodásticos, né, pras coisas. Então, elas pegam uma lei sem peça em cabeça, um decreto sem peça em cabeça, mas sempre bota uns nomes fodásticos. Agora, o que eu quero falar pra você é isso aqui. Vou voltar aqui pra gente entender do seu assunto. Mas, primeiramente, eu quero relembrar a você sobre isso que eu falei pra você e o presidente Bolsonaro também falou pra você. Vamos lembrar. O Bolsonaro falou isso aqui, ó. Não caiam na narrativa da esquerda. Já existem tipificações penais como calúnia, injúria, difamação e outras piores quando levam à morte. O Bolsonaro, ele jogou isso aqui nas redes sociais, alertando a direita brasileira que caía numa tremenda armadilha. Eu falei pra vocês, muitas pessoas discordaram do meu posicionamento. Eu tentei explicar a vocês que a direita brasileira estava usando o termo fake news e que isso seria um prato feito para o Lula voltar a tentar censurar eu e você. Por quê? Porque nós caímos na jogada deles. A palavra fake news é uma palavra criada por eles. Então, o que nós deveríamos falar? Se as pessoas quisessem falar do choqueio, elas deveriam falar como o Bolsonaro explicou. Fala do choqueio e não use os termos que a esquerda usa. É bem simples, porque nós temos uma briga aqui que é o seguinte. O governo Lula, ele quer passar uma lei que, na nossa opinião, é uma censura. Mas ele quer chamar uma lei bonita. E aí ele diz que tem que passar uma lei para regulamentar as redes sociais para que coisas que vêm acontecendo não aconteçam. Só que a direita está dizendo, e nós temos que debater com a esquerda nesse nível, é o seguinte. O que a direita está debatendo? A direita está debatendo que tudo necessário para combater as coisas erradas já existe. Nós já temos leis tipificadas. Então, por exemplo, se eu já tenho leis tipificadas, então para que eu preciso criar uma lei que venha fazer A, B e C? Então é óbvio que essa lei não é para resolver o problema, porque lei para resolver o problema nós já temos. Já temos as leis. Por exemplo, essa pessoa que aconteceu quando eu choquei, nós iremos usar as leis existentes para punir as pessoas culpadas do que aconteceu com a menina. É isso que a gente vai fazer. Então nós vamos mostrar ao povo brasileiro, agora a direita vai ter que se levantar forte, e mostrar ao povo brasileiro, à população brasileira, que está meio aqui perdida, porque a população está pensando que é necessário criar uma lei para poder impedir o que aconteceu com a menina. E a direita tem que mostrar a essas pessoas que essa lei já existe. Já existe, já temos leis. Nós iremos, por exemplo, a direita tem que dizer, nós iremos processar a choquei por leis que ele, que já existem, leis tipificadas, aonde eles poderão ser presos, pagar multa, etc. Tudo tem na lei. Ah, Fábio, mas alguém ameaçou o Lula. Existem leis para isso também. Você não pode ameaçar. Liberdade de expressão não é ameaça. Então tudo que eles estão falando nesse momento para letimizar uma nova lei é mentira. Você não precisa de nenhuma lei para que você possa agir contra essas ações. Só que, infelizmente, a direita deu mole, deu muito mole, porque eles usaram a palavra, a palavra mágica. E aí o Lula se aproveitou. Por exemplo, vamos lá, olha só. Vou dar um exemplo de algumas matérias aqui para você ler. Olha só isso aqui. ...projeto de lei da Tequinha, do Deputado Federal, Alvaro Silva. Acredita que a proposta possa avançar, depois de alguns ajustes no texto, e ser aprovada no plenário da Câmara Federal no ano que vem. A Gabriela Prado está com a gente ao vivo. Gabi, o que você conseguiu de informação com o relator? Baita desafio, hein? Aprovar isso em plenário, depois das discussões paralisadas, com uma super ofensiva da oposição. Vamos lembrar no começo desse ano. Eu entrei em contato com ele depois que esse assunto voltou a circular por causa daquela tragédia da menina de 22 anos que foi encontrada... A tragédia da menina. Voltou a entrar por causa... Peraí, 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 peraí. Mas quem é que foi o culpado? Quem é que participou disso? Um site da esquerda. Ué, então o que tem a ver isso com a lei da censura? O que tem a ver com isso com fake news? A direita propagou esse fake news, junto com a esquerda. Todo mundo começou a usar o mesmo termo. Eu falei que isso é da merda. Então agora começou a dar merda. Então isso deu força para que o Lula assinasse o decreto e também tentasse passar a lei. Olha só, mais aqui. Deixa eu mostrar mais aqui. Só estou mostrando uns exemplos para você entender isso aqui. Vamos lá. Uma política para orientar atividades de segurança em sistemas virtuais e tecnológicos no Brasil, área conhecida como cibersegurança. A medida está ocorrendo após essa nova ameaça ao presidente Lula em redes sociais, a invasão da conta da primeira dama no X, o antigo Twitter, e também um caso muito grave que aconteceu de uma jovem que acabou ali cometendo um crime contra si mesmo por conta de ofensão. Então aqui você vê, né? Você vê o negócio do cyber security, quer dizer, do cibersegurança, essa invenção aí, essa palavra bonita, o cibersegurança, está pegando força por causa do que aconteceu com a menina. Entendeu? A jogada foi essa. E como eu falei para vocês antes dessa questão do choqueio, eu diria a você que essa lei não passaria nunca. Depois do choqueio eu falei para você que ficou apertado. A possibilidade disso passar, ela é grande. Por quê? Porque a direita caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Agora muitas pessoas de direita, elas caíram na ilusão, na manipulação de que algo precisa ser feito, como se já não existissem o que está acontecendo. Então vamos lá agora na matéria, onde a gente pode ler agora para entender o decreto. Vamos lá. Lula assina decreto que institui política nacional de cibersegurança. Olha, cibersegurança, cibersegurança. Eles fazem inglês, metade inglês, metade português. Medida foi publicada após a invasão da conta da primeira dama no X e novas ameaças ao presidente Lula. E também, pessoal, as pessoas têm que parar. Os aloprados, eles têm que parar com esse negócio de ameaçar o presidente. Pessoal, ameaças não é liberdade de expressão. Eu já vi pessoas colocando vídeos no grupo de WhatsApp que eram ameaças. E eu tive que apagar e explicar para as pessoas. Olha, vocês têm que saber a diferença entre ameaças e liberdade de expressão. Quando você está ameaçando alguém, você já não está tendo liberdade de expressão. Já está cometendo crime. A instituição, nessa quarta-feira 27, uma política para orientar a atividade de segurança em sistemas virtuais e tecnológicos do Brasil. Aí ele bota aqui um montão de blá, 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 porque você sabe que a esquerda é muito boa em palavras. Olha aqui. A soberania nacional e a priorização dos interesses nacionais. O que seria a soberania nacional? Isso aqui é uma palavra muito perigosa que a direita vem usando bastante. Mas esse é um termo sempre que for usado pela esquerda. A esquerda, por exemplo, chama que a Petrobras é a soberania nacional. Para quê? Para que você não use a Petrobras. A esquerda usa essas coisas. O que a direita acredita? Nós acreditamos que tem que privatizar. Por exemplo, um assunto muito sério que nós deveríamos fazer depois sobre, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, a esquerda, diz que é soberania nacional. A direita diz que é soberania nacional. O que a visão conservadora quer? Nós gostaríamos que a Amazônia fosse explorada explorada de uma forma aonde iria proteger a natureza, mas aonde a exploração faria as duas coisas. Trazer riqueza ao povo brasileiro e preservar a floresta ao mesmo tempo. Com isso, você fala, mas Fábio, empresas americanas, empresas do exterior. Claro que sim. Nós queremos empresas privadas. Empresas privadas que venham trabalhar para dar dinheiro, dar benefício ao povo brasileiro. Então, essa é a visão. Não ter empresas estatais, como foi feito agora na Bolívia, eles querem criar um... Existe muito lítio, eu acho que na Bolívia, e eles querem criar uma empresa estatal para produzir ou sacar o lítio. Porra, empresa estatal? Pelo amor de Deus, tem que ser empresa privada. Estatal não serve para nada. Está igual a Petrobras. Estatal, cadê o dinheiro? Não serve para ninguém. Se a Petrobras faz dinheiro, a gente toma. Se a Petrobras perde dinheiro, a gente toma. Mas a gente continua acreditando que a soberania nacional, a Petrobras, pelo amor de Deus, privatiza tudo. Privatiza tudo e beneficia o povo. Então, tem que muito cuidado com essa palavra soberania nacional. A garantia dos direitos fundamentais, imagina. Eles querem criar uma lei para garantir os direitos fundamentais. Em especial, a liberdade de expressão. Meu Deus do céu. É tipo assim. Dá vontade de eu parar agora e dormir. Eles querem censurar dizendo que estão segurando a sua liberdade de expressão. Esse é o nível da esquerda, cara. Esse é o nível da esquerda. É muito forte. Garantia dos direitos fundamentais. Em especial, a liberdade de expressão. A proteção de dados pessoais. A proteção da privacidade e o acesso de informação. A prevenção de incidentes de ataques cibernéticos. Em particular, aqueles dirigidos para infraestruturas críticas nacional. Blá, 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 blá. Vamos lá, pessoal. O decreto é ridículo. O decreto é uma bosta. O decreto é muito ruim. É uma coisa realmente do mal. Mas, não há nada nesse decreto que nós não já sabíamos que Lula ia fazer. Nada. Então, quer dizer que com esse decreto a internet acaba? Não acaba. Quer dizer que com esse decreto a nossa vida acabou? Não acabou. Com esse decreto, então, acabou. Perdemos o jogo? Não perdemos o jogo. Não perdemos. É um decreto ruim. Você tem que entender que Lula é o presidente. E Lula como presidente, ele provavelmente vai ficar os quatro anos. E quatro anos, vão ser quatro anos de fazer besteira. Vai ser quatro anos de fazer várias coisas que nós iremos discordar. Ah, Fábio, eu sou contra o aumento de imposto. Ele é a favor e a esquerda é a favor. Ah, Fábio, eu sou contra essa invasão de propriedades privadas, as negócios de MST, essas coisas. Mas eles são a favor. Está entendendo? Então, ele está no poder. Ele vai fazer de tudo aquilo que eles são a favor. E nós somos contra. Então, essas coisas já eram esperadas. É ruim? É muito ruim. Mas isso é o fim? Não é o fim, pessoal. Não caiam nas dos profetas do caos. Então, eu vejo o quê? Muito mais histeria do que realidade. Por que muito mais histeria? Porque é ruim? É ruim. Mas eram coisas que nós já sabíamos que iriam acontecer. São as mesmas coisas. O Zanin, ele entrou, se togou. Botaram a toga no Zanin. As pessoas entraram na histeria. Nós sabíamos que o Zanin viraria um juiz. O Dino botou a toga. O pessoal entrou na histeria. Todos nós sabíamos que o Dino iria se tornar um juiz. Então, a gente tem que parar com isso. E nós temos que botar o pé no chão e entender o que realmente está acontecendo. É muito ruim? É. Mas o que esperar desse governo? Algo de bom? Não. Então, segue o jogo. Segue o jogo. Porque é ruim como estava ruim. E vai continuar ruim. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Não entre nessa histeria. Controle suas emoções sabendo que isso já era o esperado. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.